A Prefeitura de Pirapora realizou na manhã deste domingo a Caravana da Cidadania. O evento foi realizado no bairro Bom Jesus e durante a programação foram montadas inúmeras tendas que colocaram à disposição dos moradores serviços essenciais, como emissão de carteiras de identidade, título de eleitor, registro de nascimento, segunda via do registro e cadastro do Bolsa Família Municipal. No local foi montado um posto da Secretaria Municipal de Saúde para ferir pressão arterial e medir glicemia. A Caravana da Cidadania também proporcionou brincadeiras pedagógicas e educativas para as crianças. Também foram distribuídas centenas de cestas básicas para a população carente do bairro Bom Jesus.